Depois de uma chuvinha gostosa, refrescante, depois de dois dias, né? De calor intenso. Ai, é bom. Eu gosto, eu gosto de chuva. Refresca. Jesus! Jesus, gente, de quem tá de casa... Olha, quem não fez Psicologia 1 tem que fazer, ó. Professora aí, ó. Fantástica, entendeu? Ó, Jungiana do pé à cabeça. Cegamente. Confio cegamente. Vamos lá. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade, meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu, então, lhes direi em altas vozes. Afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Vou parar por aqui, né? Mestre Jesus, Joana de Anjos, nossa mentora, a todos os mentores trabalhadores desta casa, desse trabalho, agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estarmos, agradecemos a sua presença, nos acompanhando ao longo desse momento, para que melhor possamos aproveitar o que aqui encontraremos. Rogamos para que amplie nossas consciências, para que nós consigamos ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, do Espírito, e que compreendamos de acordo com a vontade divina, não apenas com nossos desejos ou com os olhos um tanto quanto que cegados, mas tivemos a coragem de olhar para dentro de nós e encontrarmos o nosso Pai Celeste. Acompanhe-nos, guie-nos e que assim seja, graças a Deus. Meninos, calma, hoje também de novo vai ser um pouquinho... Um veio falar pra mim agora, né? Tá desesperado, vem cá, hoje tem parábolas. Não, não, bem-aventuranças. Ai, pelo amor de Deus, porque é muita viagem, assim. A gente tá daqui meio que confuso. Não, calma, hoje é bem, de novo. Quer dizer, só que não, depende, né? É só que não, gente. Tudo é uma viagem, pelo amor de Deus. A pessoa vem pra cá e não toma um ácido? Não entendo isso, entendeu? Vem fazer aula de parábola puro. O que é isso? Vambora, gente. Hoje a gente vai fazer a segunda bem-aventurança que a gente fez. A primeira, vocês lembram? Na aula passada, saíram bonitinho, né? Todo mundo que saiu daqui, saiu daqui como? A Ada, coitada, a Ada nem respondia, né? A Ada tava, ó, no Lexotan. Vamos fazer de novo pra começar a... Oi? Pra ver se dá jeito, entendeu? Vamos botar tudo pra lá, Jana. Tira daí, porque... Pronto, vamos lá, gente. Então, eu vou fazer um remember rapidinho aqui, entendeu? Pra gente lembrar o que a gente... Oi, Duda. Ela não é linda, gente, a Duda? Duda, vira aí. Vira aí, Duda. É sério, gente. Essa menina é muito... Ela nasceu de lápis no olho. Nasceu. Só pode ser. Nunca vi, gente. Ai, menina bonita. Não é não, Júlia? A gente não gosta dela, não. Nós vamos embora. A Júlia gosta de todo mundo, porque ela é canceriana. Vamos lá, então. Vamos falar aqui sobre a bem-aventurança dos puros de coração. Lembrando que a gente falou sobre os pobres. Vocês lembram? A gente começou com os pobres. E vocês lembram que eu falei pra vocês que não era pobre de espírito? Era pobre... Brigada. Pelo espírito. Porque quem é pobre de espírito, o que tem faltando dentro de si? Espírito. Então, tá tudo errado, né? Então, pobre pelo espírito é uma postura que a gente colocou. E que postura é essa que a gente colocou? Vocês lembram que a gente falou que ser pobre pelo espírito era ser pobre por esse espírito que habita dentro de você? Sim, não? E que espírito é esse que habita dentro de você, que a gente falou? Isso. Quero espírito de Deus. Que nome que a gente dá pra ele? Isso. Quero self. E aí eu falei pra vocês que pra gente poder, né? Ser pobre pelo espírito de Deus. Ou seja, a gente tem que ser servo do nosso próprio eu. Do nosso, né? O self é o si mesmo. É você ser servo do espírito da sua consciência, né? Do espírito de Deus que habita dentro de você. Eu falei que a primeira coisa era a gente achar o self. A gente achou, certo? Vocês já perderam? Porque teve uma galera que já achou, né? Igual cinco horas. Eu perguntei, acharam o self? As pessoas... Mas, aí não sabiam fazer de novo. Então, você perdeu o seu self, né? Então, vamos lá. É achar o self. E o self, ele vai ter que... Na verdade, quem que vai ter que ser escravo do self? Isso. O ego. Então, o ego passa a ser... O seu ego passa a ser submisso ao seu self. É isso. Isso aqui, tá? Esse desenho que eu estou fazendo aqui para vocês, está no capítulo da Joana, do livro Homem Integral. Que é um capítulo que vocês não precisam ler, tá? Porque já é difícil. É aquele capítulo que o título já dá vontade de você não ler. Qual é o título que a Joana põe? O observado, a observação e o observador. Dá até vontade de você ler, né? Eu vou ter que ser filósofo para essa porcaria, né? E ela... E é pura física quântica. E ela vai traçar todo um esquema ali, né? Explicando isso aqui. Porque quando você pega o seu self e o seu ego, você está fazendo isso. Quem é o observador? É o self. Quem é que ele está observando? O ego. E este ato que se chama observação, tem outro nome para a gente, que é meditação. Então, agora você aprendeu que meditação não é aquela gente tosca, que fica sentadinha, né? Muita gente daqui... É, porque aquele negócio dá um troço na gente, em quem é mais ativo. Porque essa galera que fica fazendo isso, eles fazem uma coisa que a Joana chama, ela não chama assim, mas eu chamo, tá? Ela chama de gincana mental. Mas eu prefiro ter masturbação mental. Por quê? Porque a pessoa entra nesse estado, ela sai daqui felizona, e ela fica achando que é isso que é meditar. Que é você ficar o tempo inteiro nesse estado meio... Sabe? Aí você não grita, você não sente nada. Não é nada disso, entendeu? Meditar é você estar em observação. Isso aqui é estar com... Ciente. Ah, beleza. E você tem que tomar consciência de três aspectos do seu ego. Que são esses três aspectos que a gente tem que observar para poder se separar. Por que se separar? Quando eu observo alguma coisa... Quer ver uma coisa? Peguem a mão de vocês. Peguem a mão de vocês. Tá em mim, né? Não peguem a mão de você que já tá em mim, né? Mas olhem para a mão de vocês. Quando vocês olham para a mão de vocês, o que vocês pensam? Vocês pensam eu ou vocês pensam mão? Mão. Como assim mão? Você olha para a sua mão. Não dá uma sensação de que parece que a sua mão não te pertence? Quando você olha assim, não parece que tipo assim... Caraca, essa é a minha mão. Já ficou filosofando sobre a sua própria mão? Aí você fica... Véia, ela tem uns calinhos. Essa é a minha mão. Aí você olha a mão do outro e fala... Hum... E aquela é a mão do outro. Cara, e essa é a minha mão. Não parece que você é um ser autônomo, muito louco, que tá lá, sei lá, fazendo alguma coisa, e que tem uma mão? Perceba que a mão é você, mas você não é... A sua mão. Então, quando você faz o processo de meditação, você faz uma separação... Subjetiva, óbvio, certo? Dos três aspectos que tem que ter aqui, ó... No seu ego. Sejam bem-vindos. Gente, é só mulher que tá aqui na casa de Joana, né? Aí você sabe que a mulher foi freira. Mas vamos embora. Três aspectos do seu ego que você tem que observar, tá? O primeiro aspecto... Eu vou desenhar de cores diferentes, porque o quadro da turma das cinco horas ficou muito feio. A primeira coisa que você tem que observar é o físico. É a parte física do seu ego. Que pode ser considerado como a parte corporal, o seu corpo, responsáveis pelas sensações. Da mesma maneira que você olhou a sua mão e falou... Mão? Tipo, parece que a sua mão não é sua. Isso é muito louco, né? Parece que você tá olhando a mão, né? E essa mão parece ser uma coisa separada de você. Quando você olha... Quando você faz esse exercício para o seu corpo, para as suas sensações, parece que as sensações ficam afastadas de você. Quer ver um exemplo? Eu quero que vocês sintam, neste momento, tá? O bumbum de vocês, sentado na cadeira. Não dá um tipo... Dá até uma... Tô sentindo. Beleza. Vocês sabem que vocês estão sentindo, mas antes de eu falar para vocês, vocês estavam sentindo? Vocês estavam inconscientes da bunda de vocês. Olha que perigo. Então, vamos lá. Então, o que que eu... Na hora que eu falei para vocês, olha aqui. Vocês precisam se conscientizar, né? Estar em observação. Se você sentisse, por exemplo, uma coceira, ou sentir, por exemplo, um incômodo, você consegue fazer isso. Poxa, a minha bunda está com incômodo, mas eu não sou a minha bunda. Igual a mão. Minha mão coça, mas eu não sou a minha mão. Mulheres que estão com anéis. Homens que estão com relógio. Não façam essa experiência. Vocês sentem o troço em vocês, mas, ao mesmo tempo, parece que aquele troço é externo a vocês, né? Tipo, você está sentindo, mas é a sua mão que está sentindo. Vocês estão entendendo? Parece que eu estou meio ácido. Porque parece que eu estou muito dissociada hoje, né, gente? Gente, essa menina, eu realmente, ela está falando sério. Então, essa parte física do corpo, a gente tem que se separar, tá? Para poder ter controle sobre ela. Porque quando você não tem controle sobre a parte física, e você tem uma doença, por exemplo, você se torna a sua própria doença. Já viu gente que tem gripe e parece que é a gripe? Já viu? Você fica gripado e você... Aí você fica na... Você entra no processo gripe. E você fala como se você fosse a gripe. Você age numa lentidão. E parece que a sua cabeça também está como? Super na gripe. Mas, no fundo, no fundo, você parar para se observar, você pensa assim, cara, que ridículo. Porque você sente, você consegue perceber que o seu corpo está debilitado, mas você não. A outra coisa que a gente tem que separar, tá? É a mente. A mente... Eu vou traduzir mente aqui pelos pensamentos. Já percebeu como um pensamento, ele é poderoso? Quem aqui já ficou apaixonado? A ninguém, né? Porque essa pessoa, ela não tem coração. Todo mundo já ficou apaixonado. Ah lá, mãe. Há muito tempo atrás. Nem lembro mais, né, gente? Há muito tempo atrás. Vou te apresentar os amigos, mãe. Da Júlia. Que a Júlia tem uns amigos ótimos do CrossFit. Vamos lá. Então, olha só. Pensa quando você estava apaixonado. Quando você estava apaixonado, era tão bizarro que você estava, tipo, na CNTP, né? Condição normal de temperatura e pressão. Tudo estava ótimo. Daqui a pouco, você... Você entrava num pensamento que mudava o seu corpo, muda o seu rosto, muda a sua cara. Você fica, tipo... Nossa, você entra naquele pensamento. Você vive aquilo. Parece que está acontecendo. Certo? E, na verdade, quem está comandando você? Você ou a sua mente? Está gerando... E você é capaz de observar. Nossa, minha mente está louca. Loucamente apaixonada. Né? Está doidona. Né? E aí, você começa a perceber isso. Mas, a gente não faz esse exercício. Então, muitas vezes, o nosso pensamento faz o que com a gente? Leva. Quer ver um pensamento levar a gente? Olha só. Alguém xinga você. Você sabe que você não é aquilo. Mas, você fica... Pensando naquilo que aconteceu. Você vai se irritando, 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 xinga não sei quem, nananana. E você está sendo tomado por um pensamento, por uma memória. Já percebeu como a memória... Quem aqui tem um troço? Eu não sei vocês, mas eu tenho um negócio muito louco. Muito louco. Eu vou compartilhar com os amigos. Qual é o meu negócio louco? Quando vai chegando o final de outubro, o início de novembro, essa época aqui do ano, eu sinto um feeling. Você não tem ideia do que seja isso. O que é um feeling? Não sei. É um troço que me dá, que parece que muda a atmosfera. Muda... Muda... Sei lá. Entendeu? Muda o clima. Eu já entro num clima de verão. Muda não sei o quê. É um troço que eu sinto. Dane-se. O que você sente? O que isso quer dizer comigo? Vou dar um exemplo para vocês. Vou associar esse feeling com uma memória. Sabe quando você lembra de alguma coisa e aquela lembrança te traz uma sensação? Esse meu feeling seria uma sensação que eu estou falando. Sabe quando você te traz uma sensação? Você ouve uma música, lembra de um ex-carrapato? Você ouve uma música, você lembra de uma época da sua vida que era o seu passado negro? Qual é a primeira coisa que você tem vontade de fazer? Você está no carro. Aí toca aquela... Trocar a música. Ai, credo. Tem gente que até rola aqui umas magias. Tem gente que catou... Uma vez, gente, eu juro para você. Ontem eu estava no trânsito, eu vi um senhor, né? Que no vidro dele, no retrovisor, tinha uma raiz pendurada aqui, até sei lá onde. Eu olhei, põe uma árvore dentro do carro dele. Eu olhei aquilo e falei, gente, que cara doido. Imagina se ele lembra de um troço desse. Ele cata a raiz e começa a se bater assim no carro. A pessoa do lado vai achar que, né? Que é, sei lá, que é mãe de santo, do pai de santo. Será que era aquilo? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? A memória toma vocês. Ela toma tanto vocês que você tem que fazer o quê? Mudar de música. Você não consegue observar e falar assim, nossa, eu estou tendo uma sensação de uma lembrança, mas eu não sou essa lembrança e o tempo é completamente outro. E a gente faz o quê? Quando a nostalgia vem, o que a gente faz? A gente vê ela e fala, olha, eu vou relembrar no passado. Olha, relembrei. Ou a gente fala assim, epa, vambora! E vai junto, né? Vai, daqui a pouco você fica naquela, né? Naquela depressãozinha, naquele... A gente faz isso. Oi? Saudadezinha. Dá um negocinho. E se você não for esperto, o negocinho fica te acompanhando o dia inteiro, né? Porque você é capricorniana. Ela é ótima, essa menina. Ela é fantástica, entendeu? Na outra vida eu venho capricórnio. Eu venho capricórnio e não vou ter nada em câncer. Eu já não tenho nessa vida que eu não gosto. A Júlia é que tem. A Júlia é muito... Na outra a gente vem capricórnio. Capricórnio com o ascendente em touro. Vamos ser ricas e bonitas, filha. Vambora. Então, a gente vai... Vamos pegar aqui, ó. Perceberam a mente tomando a gente? Foi? E a outra coisa que toma a gente são as emoções. Por quê? Por que as emoções tomam a gente? Porque quando elas vêm, a gente nunca sabe por que elas estão ali. Entendeu? Quando você sente raiva, você fala, sinto raiva por fulano e vai. E você é a raiva. Você não consegue se observar. Nossa, eu estou sentindo raiva. Porque é natural você observar que você está sentindo raiva. Você não vai parar de sentir raiva porque você se observou. Mas você vai conseguir ter com esse pensamento, quando você aciona o observador, o observador, ele pensa, gente. Quando você observa a sua mão, esse exemplo que eu falei para vocês, e separa-se um pouco da sua mão, você não consegue pensar? Quando você se observa sendo captado, sendo raptado por uma nostalgia, se você tiver a consciência, você não consegue se perceber e falar com você mesmo? Nossa, que loucura. Exatamente. É isso que a gente deveria fazer com a emoção. A gente deveria observar e falar, nossa, que loucura, gente. Olha lá, a raiva está em mim. Por que eu estou com raiva? E começar a buscar separado da emoção. Esse exercício de separação é o exercício de meditação, de observação. Percebam que quando vocês estão em observação, vocês estão antes de qualquer evento trágico acontecer. Porque você está observando. Então, você pode se separar da mente, se separar do corpo, se separar das emoções. Separar, sim. Você vai continuar sentindo, vai continuar pensando, vai continuar sentindo também. Entendeu? Mas você não vai ser levado por. Isso é autocontrole. É isso. Se eu falar para você que você para de sentir, isso é uma loucura, né, gente? Então, se eu entro em observação, você vira quem? Você vira nada. Você continua. A diferença é que quando você está observando e você está antes disso tudo estar acontecendo, você vê a coisa acontecendo, você pode fazer uma coisa diferente com isso aqui, que é canalizar. Você pode direcionar essas energias. Você pode direcionar. Você pode saber fazer uma coisa. Eu dei um exemplo aqui mais cedo, que eu vou dar aqui para vocês agora. Tem um programa chamado Escola de Maridos. Não sei se é na GNT, não sei se é na Multishow, mas não assistam, por favor, tá? Não assistam. Por quê? O apresentador é lindo, ele é tudo de bom. Se fosse pelo apresentador, eu até dava uma força. Mas o programa, para ser ruim, tem que melhorar. Entendeu? Por quê? Porque tem uma psicóloga lá, que ela deveria fazer balé, ela deveria fazer cálculos, ela deveria fazer qualquer coisa, menos ser psicóloga, que ela resolveu. Qual é o intuito da Escola de Maridos? É você melhorar o seu casamento. Aí você vai para a Escola de Maridos e você passa por provas. Sim? E qual era a prova que esses caras estavam passando? Era a prova do autocontrole, do ciúme. Então, como é que consistia a prova? Eles separaram as esposas e os maridos. As esposas ficaram num lugar lá, né? Cheio de homem que lava a própria roupa na própria barriga, certo? Os amigos do crossfit da Giulia. Só tinha amigo do crossfit da Giulia, aquelas coisas que você olha assim e fala, Jesus, deu calor, né? Uma coisa, né? Dançando aquelas músicas, tan, 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 tan. Já sabe que música é essa que vocês assistiram, né? Aquela novela top model. Não, né? Não é top model. Ai, gente, eu estou aqui muito antiga. No velho que tinha o clube das mulheres, gente, que tinha uma velha que ficava... Do Vitor Fasano. Vocês não lembram disso, gente? Eu era pequena, eu lembro. Enfim, tá? Eram uns gogol boys, uns caras de magia fazendo lá, lindos, né? E as mulheres tinham que dançar, passar chantilly nele, umas bobeiras. E os caras ficavam numa outra sala, jogando sete e meio, tá? Se eles perdessem, a mulher pagava uma prenda. Então, a prenda da infeliz. Eu só vi isso, eu fiquei tão chocada. Porque teve uma única alma que pensou ali e saiu do programa. Mas o resto, não. Então, qual foi a prenda dele? Ele perdeu um sete e meio. A prenda era a mulher passar chantilly no cara. Ela passava chantilly no cara e o cara tirava a roupa inteira. Inteira não, porque eles estavam de tapa-sexo. Só que quem via de trás só viu o quê, né, gente? Os glúteos salientes, né? Você não sabia o que estava na parte da frente. E as mulheres ainda faziam assim, meu Deus, sabe? E os caras ficavam ensandecidos. Então, olha o que é controle emocional para essa delinquente. Porque a primeira vez que ela fez essa prova, eles destruíram a sala. Eles quebraram o negócio de sinuca, destruíram a sala. Que absurdo, não sei o que, nananã. Depois, eles foram repetir a prova. Então, o que era controle emocional? Era o cara ver a mulher dele fazendo isso e ficar assim, ó. Primeiro ele fica roxo. Depois ele trava a boquinha. Respira. Não fala nada. Passa-se a prova. Aí todo mundo, é, passou, passou. Aí vem a psicóloga, aquela anta, dizer, gente, isso é controle emocional. Não, isso é pedido de câncer. Isso é, por favor, senhor, me dê um câncer, me dê uma afta, me dê uma gastrite, me mata. Porque o cara não sabe por que ele tem o quê? Ciúme. Ele não tem a menor ideia do por que ele tem ciúme. Ele não tem a menor ideia porque a barriga dos amigos da Giulia, né? Que é aquela barriga tanquinho, incomoda ele que tem uma barriga como, gente? Oval. A barriga diferente, né? Ele não sabe por que incomoda ele. Ele não tem a menor ideia do que é gostar de alguém, quais são os valores. Ele é uma anta e ele saiu da escola de marido sendo uma anta castrada. Sim, ele entrou uma anta desgovernada e agora ele é uma anta castrada. E essa é a escola de maridos. Então, eu fiquei chocada quando eu vi isso. Porque em nenhum momento foi feito... É aqui que você faz terapia. O que a terapia faz o tempo inteiro com você? A terapia, quando você entra no set da terapia, o terapeuta vai fazer o quê com você? Ele vai fazer você entrar nesse estado aqui, ó. Sem mandar você respirar, ficar recebendo o além, recitando o mantra. Ele vai fazer você observar isso aqui, ó. E ele vai fazendo perguntas para você chegar na raiz das questões. E se desidentificar. Então, esse processo é de desidentificação. Não é de você parar de sentir. É de você não se identificar com o que você está parcialmente sentindo. Porque você é também o seu corpo, é também sua mente, é também suas emoções. Mas não é só isso. Foi, gente? Quando a pessoa... Oi? Exatamente. É ter domínio. É você saber como canalizar. Você vai sentir a raiva? Vai. Você vai sentir o ciúme? Vai. Só que imediatamente sentir o ciúme, você se observa e fala, gente, eu estou com ciúmes. E aí você começa a se perguntar, por quê? Porque o cara tem a barriga tanquinho e está rebolando a bunda para a minha mulher. Por que isso me incomoda? Porque ele é bonito e eu não. Ah, já achou o problema dele. Ah, então o seu problema é... Então você acha que beleza é físico? Não, também. Tá, então a sua mulher, por que ela não se separou de você até agora? De duas, uma. Ou ela é louca ou ela é cega. Né? Se ela não se separou de você, sendo que ela não é louca nem cega, então você tem que começar a rever os seus conceitos de... Beleza. O que é relacionamento? Aí a pessoa começa a perceber que para ela trabalhar isso aqui, ela vai ter que usar esse observador pensante. Isso que o espiritismo chama de uso da razão. Né? Nós temos que usar a razão. Usar a razão não é você não sentir, é você direcionar. Então se alguém te incomoda, se você está no trânsito e alguém xinga você, você faz esse processo, ó. Você para e fala, cara, o que está acontecendo? E você vai e você está meditando no trânsito. Aí você pode ser pobre pelo espírito. Por quê? O seu ego se torna servo, ele não faz nada que o self não tenha o quê? Consciência. Perceba então que ser uma pessoa boa é agir assim. Não é você ter um comportamento que as pessoas julgam do bem. É você estar consciente. Isso muda tudo, gente. Porque isso aqui para a gente dá liberdade. Você pode ser e fazer tudo. Mas contanto que você esteja consciente, contanto que você não esteja, aí vem o pobre pelo espírito. Apegado em nenhuma questão do seu ego. Isso é que é apego. Apego é qualquer ação que você tome, movido por isso, movido por isso, movido por isso, sem a anuência disso. Ou seja, sem o self entrar e falar assim, tudo bom, querido? Você me consultou? Porque, afinal de contas, você é uma função minha. Eu mando em você. É a mesma coisa que você tem uma mão, a sua mão se chama ego. E a sua mão passa aqui, dá um pescotapa nela. Pá! E você toma um soco e não sabe por quê. Mas o que aconteceu? Aí vem a sua mão. Eu bati nela. Por que você fez isso? Porque eu quis. Ah, se ela é bonita, se ela é ridícula, eu quis bater na cara dela. Tá, mas você não pode fazer isso sem me consultar. Posso sim. Não. Por que você quis bater nela? É a mesma coisa. A gente começa a fazer essa conversa e começa a perceber que eu não posso ter nada que eu não tenha consciência em mim. Porque toda vez que eu sou levado por uma questão dessas, é a mesma coisa que eu ter um braço, uma mão que estapeia pessoas alheias na rua, aleatórias na rua, porque ela quer. E ela não faz parte de mim. Então, o ego, e o ego, gente, adora fingir que é o self. Como é que você sabe que o ego está fingindo que é o self? Quando ele dá qualquer, qualquer justificativa para ter cometido uma atitude na qual ele é ou vítima e o outro é o culpado ou na qual ele quer autoafirmar alguma coisa para si mesmo. Ele quer mostrar para ele ou para alguém que ele é aquilo que ele está dizendo. Percebeu que tem isso? O que você vai fazer com o teu ego? Você vai dar um pescotapa nele. Certo? Você vai, ó, pá! E vai pedir desculpa, vai retratar o seu erro. Certo? Isso que é você retratar o seu erro. Não é você ir lá simplesmente pedir desculpa e não saber por quê. Foi, gente? Ou está complicado? Foi? Está fácil hoje, né? Hoje estou sem ácido. Hoje não tem ácido, não tem nada. Está vendo? Tudo muito simples. Então, quando Jesus usou a palavra pobre, ele quis dizer sobre valor. Não só valor, mas o pobre, na verdade, ele não tem nada. Como ele não tem nada? Ele não tem nada para se apegar. Então, você precisa se empobrecer. Não tem nada a ver com o dinheiro. Tem a ver com você. Com a autoconsciência. Então, tem pessoas que esquecem, por exemplo, isso e elas vão ser distraídas, como a gente falou. Elas vão se distrair com coisas e vão piorar a situação do ego. Porque além dele sentir tudo isso e agir por isso e não perguntar nada para o self, ele simplesmente acha que ele é aquilo que ele tem. O que é pior ainda. Sim. Cara, eu vou contar uma coisa para você muito louca. A partir do momento que você ganha um ego, quando você é aquele homem das cavernas, que você é tipo o primo do Tony Ramos, você já tem a capacidade de fazer isso. Mas você não sabe. Entendeu? Então, esse exercício serve para que você conscientize que você já sabe o quê? Fazer isso o quê? Fazer essa separação. Entendeu? Então, agora, vai ter momentos que você não vai se separar? Vai. Você não precisa ficar andando o tempo inteiro. Meu Deus, estou andando. Meu Deus, sentindo minhas coxas, sentindo minha perna, sentindo panturrilha, respirando, sentindo emoções. Não, você vai vivendo. Deusica. Isso. Automaticamente. Exatamente. Quando é que você tem que estar nesse estado de alerta? Deu problema? Alerta. E deu euforia? Alerta. Certo? Como assim? Se afetou? Se sentiu alguma coisa diferente? Se irritou com fulano? Ficou meio estranho? Assistiu uma coisa? Ficou meio mexido? Separa. Separa. Exatamente. Isso aqui é bijá e orai. Bijá e orai é você ficar olhando. Ai, tive um mau comportamento. Ai, agora eu vou ter um bom comportamento. Não, gente. Se você tiver um bom comportamento, tá? Completamente egóico, você fez um bom karma. Quer ver um bom karma? Você ajudar o seu filho, ou o seu marido, ou o seu próximo, sem educá-lo. É um bom karma. Como assim? Porque muitas vezes a gente auxilia porque o nosso ego não suporta ver o outro o quê? Sofrer. Mas se você perguntasse para o seu self, que é o seu mentor, que é o seu senhor, perguntasse assim, senhor, devo eu ajudar ele a fazer isso dessa forma? O seu self talvez falaria o quê? Não, porque senão ele não vai aprender. Deixa. Senão ele não vai aprender. Então, às vezes, a gente confunde ser bom, que é esse estado de consciência, com fazer o quê? O bem. E isso é muita loucura, porque isso só vai trazer o quê? Vai trazer a gente lá naquele hospital de espírita que existe. Aprendi com o Luiz Mário, que já tem um hospital de espírita, no plano, sei lá em que plano que tem, você desencarna e vai lá ficar intocado no hospital de espírita, que são aqueles espíritas alucinados que pensam que fizeram bem a vida inteira. E quando desencarnam, descobrem que simplesmente continuam o quê? Espíritos surtados, continuam surtados, continuam nessa loucura toda aqui deles. Gente, e é verdade. Eu vejo muito isso, eu vejo muito, o que eu mais acho engraçado é que eu vejo, às vezes, palestrantes pregando bem, pregando, faço bem, porque não sei o quê, porque é uma boa ação, porque Jesus falou. A minha pergunta é, cara, Jesus falou e você estava lá? Porque eles falam com uma tal propriedade, porque Jesus e Jesus aquilo, mas não conseguem perceber, eu não sei o que Jesus falou, mas eu posso explicar pelas palavras que ele usou, que um homem sábio simplesmente não dá ponto sem nó e a gente sabe disso. Ele não fala uma palavra porque simplesmente tem uma razão, eu tenho que pesquisar. Então, eu tenho que perceber que Jesus, ele falou profundo, porque se Jesus tivesse falado de uma maneira superficial, do tipo, façam bem e que fazer o bem, que é a caridade, que não é a caridade, mas as pessoas confundem a palavra caridade com isso, tá? Que essa caridade vai levar vocês para o céu, gente, todo mundo aqui ia estar onde? No céu. O céu ia estar super lotado. Super lotado, gente. O primeiro aí, talvez, para o nosso céu ia ser o nosso prefeito. Né, gente? Porque vai para o céu, que foi missionário na África, né? Não conheço o Crivella, não estou falando mal dele, mas estou dizendo. O outro que ia para o céu ia ser o meu antigo patrão, o seu Edir Macedo, também ia lá para o céu. Junto com o Papa Francisco, junto com o Gandhi, junto com o Jesus, junto com a galera que você fala assim, pô, o peso. Junto com você, né? Junto comigo, junto com o seu, né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que isso aqui é que é consciência. Isso aqui é pobreza pelo espírito. É você estar percebendo que você precisa desapegar. Desapegar é ser pobre de, certo? Disso aqui, tá? Você se separar subjetivamente através do processo meditativo. É isso. Por isso, bem-aventurados. Por isso, a gente ganha consciência quando a gente faz esse processo. Se a gente não ganhar e não, né, a consciência sobre isso aqui, não adianta fazer boas ações porque vai continuar no limbo. Foi, gente. Mel na chupeta, né? Fala comigo, gente. Vocês estão com aquela cara de, sabe, não parece que ontem foi quarta-feira e feriado. Vocês estão com uma cara de sexta-feira que está acabando, sabe? Tipo, pedindo arrego. Pelo amor de Deus. Né? Pelo amor. E engraçado é que as pessoas vão chegando, chega na quinta-feira, todo mundo morre. E sexta-feira, só porque é sexta-feira, todo mundo ressurge, né, gente? Porque a pessoa fica animada, fica bonita. Parece que é sábado, né? Mas é só sexta-feira. Ah lá, gente. O ego ficou chateado. Então, sabe o que a gente faz com o ego chateado? A gente tem que olhar e falar assim, chora, demônio. Entendeu? Esse aqui, isso aqui, gente, é o seu demônio. Isso aqui é o seu... Sabe qual é o nome desse ego? É o Lúcifer que a gente fala. Então, quando a gente lê, né, naquelas histórias, não sei o quê, não, 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 expulsou o demônio, expulsou isso. É isso, cara. É quando você tem uma... Quando é que você expulsa o seu próprio demônio? Quando você entra nesse processo. Foi, gente. Melaspeta. Rodem fala que quem não consegue ser pobre pelo Espírito, não consegue ser puro de coração. Por isso que eu estou repetindo a aula, tá, gente? De pobre pelo Espírito, para a gente conseguir ser pobre pelo Espírito, para quando chegar no puro de coração, estar meio na chupeta, tá? Alguma dúvida? Vocês estão muito... Não, gente, tranquilo? Gente, Maurício é ótimo, né, gente? Não, fazer é fácil. Eu vou fazer com vocês aqui. É, a gente vai... Eu só quero saber se tem alguma pergunta antes da gente entrar aqui. Ó, eu vou dar mais tempo para vocês do que da outra turma. Mas nunca vai parar. Você vai transcender a raiva. Gente, o que significa a palavra transcender? Ir além de. Então, quando você sentir a raiva e você fizer esse processo, você vai transcender a raiva. você vai passar por ela. Você não vai deixar de sentir. Entendeu? Ela não vai desaparecer. Você vai levar a outro estado, que é o estado... Ué, gente, é igual ao universo. Depois do verão, a temperatura começa a cair até chegar no seu oposto, que é o... Depois do inverno, o que começa a acontecer? Começa a esquentar para chegar no verão. É a mesma coisa. Você vai ter a raiva, a raiva vai ter um pico. Quando você transcender, a raiva vai se transformar no seu oposto, que é a calma. É assim. Obrigado. A vida é um yin e um eterno yang. A vida é eterno movimento. Por isso que a gente fala. Por isso que aquela ideia de pessoa boa, aonde a pessoa boa só está num estado emocional, é uma ideia utópica e é uma ideia inatingível. Porque o mundo é formado de energias. E é por conta dessas energias yin e yang, por conta dos extremos que existe o equilíbrio. Sem os extremos, não existe o equilíbrio. Então, eu preciso desse ciclo. Temos que passar pelos extremos. A diferença é, eu vou passar pelo extremo da minha raiva de que maneira? Sendo tomada por ela ou consciente? Exatamente. É isso que muda, gente. Não tem mistério. As pessoas, às vezes, chegam para mim e falam assim, ah, mas é porque eu tentei fazer, eu ensino, às vezes, uma pranayana no consultório, a pessoa vai para a vida, volta falando assim, não, eu tentei fazer pranayana, mas quando vem a raiva, vem a culpa, eu não consigo parar de sentir. Aí eu pergunto, mas por que você quer parar de sentir? Ah, porque é ruim sentir. Eu, exatamente, por isso que você não para. Vou dar um exemplo. Quando o mar, quando a onda do mar está vindo, ela vem, ela se forma, aí ela faz o quê? Estoura e e volta, certo? Beleza. Imagina que você coloca um obstáculo nesse mar, quando ele vem. O que que acontece? Não vou mais, porque estamos conscientes. Acontece... Acontece o que aconteceu em Ipanema. A ressaca. Certo? Então, quando você quer parar de sentir alguma emoção e você bloqueia, castra, como é o marido lá que vai sair de lá com câncer, daquele programa, quando você castra, o que que acontece? Você não se liberta, você gera, é mais energia, é mais intensidade até a coisa te tomar. e você ser tomado. Isso é o efeito sombra. O efeito sombra acontece porque a gente não quer sentir determinadas coisas. Eu não quero sentir raiva porque sentir raiva é errado. Eu não quero sentir culpa porque sentir culpa é errado. Eu não quero sentir medo porque sentir medo é errado. Eu não quero ter desejo porque ter desejo é errado. Eu não quero sentir, enfim, inveja porque ter inveja é errado. Não é nada errado. Até inveja é bom. A diferença é, eu preciso sair desse estado. porque quem tem inveja e não transcende a inveja fica constantemente pensando na pessoa que ela tem o quê? Inveja. Oi? Oi? É, é você fazer uma... Isso que é autoconhecimento, gente. Olha só. Exatamente. Direcionar, sim. Sim, vamos lá. Qual é o problema que a gente enfrenta aqui, por exemplo, na Casa Espírita quando eu falo disso para vocês? É que eu não ensino a vocês como questionar as emoções. Sabe por quê? Porque se eu for ensinar a vocês como questionar as emoções, eu transformo o centro espírita num consultório psicológico. E o espírita, infelizmente, não entendeu que espiritismo é psicologia. Então ele fica, não pode, porque não é espírita, porque é... Entendeu? Fica naquele mimi e fica lá indo para o hospital do espírita. Mas como que você... Vou falar, dane-se. Como que você questiona as emoções? Tá? Vamos lá. Não aguento, gente. Vocês ficam me cutucando? Tá vendo? Aí um dia eu vou ser queimada aqui, viva. Vão me amarrar naquele poste que está em frente ao seja. Entendeu? Leva para casa, e assim vai te dar de presente. Fala isso aí alto que ela vai. Leva mesmo, gente. Vamos lá. Como se questionar acerca das suas emoções? Primeiro passo. Você não vai deixar de sentir. Tira a ideia de que se questionar, fazer autocura, trabalhar a emoção, é você parar de sentir ela. Tira essa ideia da sua cabeça. Porque isso é... A pessoa está alucinada. Então a primeira coisa que você vai se perguntar, tá? E é simples. É por quê? Não sei se é junto ou separado, mas eu vou escrever assim que parece que está junto, mas está separado. É separado? Tá. Então tá. Você tem que ser esperta, gente. Separado e com acento. Oi? Oi? Tá vendo? Essa é professora, nem discuto, gente. Eu também, gente. Sabe o que eu faço? É. Quer dar, Jana? Não, não, não. O porquê junto com acento. É substantivo. O porquê, o motivo, a razão, é substantivo. Junto com acento. Quando eu tenho a pergunta isolada, sem nada depois, para ele diferenciar, eu tenho o porquê e o acento. Agora, no caso, o porquê separado, eu tenho o por, preposição, e o que é o pronome interrogativo. Então, por que ele fez? Por qual motivo ele fez isso? O porquê junto é uma conjunção, ou explicativo ou causal. Então, se é conjunção, eu faço o quê? Eu uno ideias. Pego meu macete. Eu uno ideias. Então, você fala assim, ele saiu de casa. Ué, porque, porque ele quis? Esse porquê junto. E fazer uma pergunta. Então, gente, vou deixar aqui para vocês a dica amiga, tá vendo? É depressão. Por isso que na outra vida eu vou vir americana, porque você só pergunta o I. E acabou. Entendeu? Acabou. O I, você não tem que ficar... O I junto ou separado? O I. Entendeu? A melhor é conjugar o verbo. I like, you like, you like, só bota um S, tira um S, bota um S. Acabou, entendeu? Na outra vida eu venho americana. Né? Venho americana. Venho... Não, isso que eu já fui italiana, eu já sei. Mas... Gente, mas... Mas per quê? Né? Enfim. A única coisa que eu sei em italiano é dar tapa na cara. Que italiano fala assim, parece que vai te... Né? Porque se você faz assim na Itália, todo mundo te entende. Né? Mas vamos lá. Por quê? Isso, gente. Segundo módulo, voltamos do recreio, né? Todo mundo foi feliz. Anotaram a dica amiga. Por isso que eu sempre escrevo de um jeito que a pessoa não pode... Ela não entende. Né? Por exemplo, você quer escrever algum negócio que você não sabe se é cedilha? Você escreve assim, por exemplo, intenção. Aí, se a pessoa te perguntar assim, tá escrito aí mesmo que já tá na intenção? Não pegou? Ah, mas é que minha letra é ruim mesmo. Acabou, entendeu? Acabou. Você tem que ser esperta. Entendeu? Pessoal que vai fazer Enem, que fez Enem, tinha que ter matado a minha charada naquela época já, entendeu? Mas vamos embora. Você vai se perguntar por quê... Primeiro, você tem que se observar. Como assim se observar? Como é que você se observa? Você vai fazer assim, eu tenho a tal emoção, estou com tal emoção, mas não sou tal emoção. É um gatilho. Mas não sou tal coisa, não sou tal emoção. Tá. Beleza. Depois, você vai fazer o seguinte, pra você poder comprovar que você tem, que você não é, tá? Só se caso você queira, se tiver muita dúvida, né? Você vai fazer o seguinte, quando você tiver raiva, quando você tiver culpa, medo, você vai pegar a emoção que você tá sentindo, você fecha seus olhos, se concentra na emoção, e imagina que ela está aumentando. não é pra você pensar no que está causando aquela emoção, é pra você pensar na emoção. É pra você pensar em quê? Neurotransmissores, hormônios, essas coisas que, entendeu? Que eu não sei o que acontece, porque eu não sou médica, mas é pra você imaginar que aquele troço tá aumentando. Você vai imaginar que tá aumentando. Imediatamente, o seu cérebro vai gerar um gatilho, vai gerar um gap, e aquele troço vai sumir. Ai, que louco. Toda mulher já experimentou isso na vida. Quando? Quando você teve um namorado e você quis chorar pra fazer uma chantagem emocional. A porcaria do choro não vem. Não vem. Você já fez, né, amiga? A galera tá rindo que ela já fez, né, gente? Você quer chorar pra pessoa ficar sentimentalizada, pra pessoa ficar assim, com o coração assim, você... Mas não vem o choro, gente. Não vem. O choro só vem se ele te pegar. Entendeu? Se o choro pegar a emoção vem, o choro vem. Agora, se você quiser chorar conscientemente, você não chora. Chora nada. Você tem que pensar... Não chora. Você tem que pensar em alguma coisa pra coisa vir. Porque se você está na consciência... Por isso que eu falei, eu não quero que você pense, eu quero que você chore. Viu? Então, não é o... Assim, aí você... E você... Deixa a emoção te tomar, né? Mas se você quiser chorar conscientemente, você não consegue chorar. Por quê? Por isso. Porque você... Quando você está no comando, o seu cérebro para. Então, esse porquê que você vai sentir, percebendo que eu não sou, tenho a coisa, mas não sou a coisa. Por quê? A sua resposta vai ter sempre um outro. Por quê? Tal coisa aconteceu. Por que isso foi assim. Por que fulano fez isso. Por que fulano falou assim. Por que fulano é desse jeito. Por que ciclano... Você vai dar uma resposta. Essa resposta que você vai dar, que tem o outro, imediatamente você precisa ouvi-la. Como assim ouvi-la? Você precisa falar ou escrever ou você precisa... Eu quero que você se ouça. O problema da terapia, gente, é que o terapeuta, ele é obrigado a ficar de boca calada. O problema não, a solução, né? Não é não, Júlia? A gente tem que ficar quieta. Mesmo não dando para ficar quieto, você tem que ficar quieta. Porque aí você ouve o que o paciente está falando e você já começa a perceber que ele mesmo já está dando a resposta daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vira e fala assim, Ah, eu estou irritada porque fulano é assim. Fulano não muda, sabe? Toda vez que eu estou com fulano, eu fico me sentindo assim. Aí você fala, Você ouviu o que você falou? A pessoa nem se ouve. Ela fala, o que eu falei? Que toda vez que você está com fulano, 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 você sente assim. E fulano faz isso toda vez que está com você? Não, só de vez em quando. Então, quem é culpada por sentir-se assim todas as vezes que você encontra fulano? A pessoa tem um insight na cadeira e fala, Ah, eu. Você fala, é. Aí a pessoa já começa a pensar, Cara, o que eu faço comigo? Que coisa louca. E aí vem as outras questões. Por quê? O outro porquê, né? Por que você... Esse porquê é como, Janine? É assim, né? Viu? Por quê? Agora eu já sei. Você se sente assim ou você se acha assim ou você pensa isso de você. aí você vai começar... Ah, porque eu... Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Um exemplo que parece difícil, mas não é. Quem aqui gosta de comer? Mas gosta mesmo. Gosta mesmo. Pode levantar a mão. Aquela pessoa que não sabe se está viva porque quer comer, entendeu? Ou não... Se Deus chegasse e falasse assim para você, Minha filha só come e evolua. Eu ia ser a primeira a evoluir. Eu e a Júlia, né, Júlia? A Júlia, meu bem, é boa de garfo. A Duda também, tá? A Duda fica postando coisas... Oi? Cala a boca, Júlia. Pelo amor de Deus, eu estou aqui na minha dieta. Eu olho para a Júlia, vejo a musa, eu olho aqui e vejo demônio. O que é isso, gente? Enfim, quem gosta muito de comer se acha o quê? Vai? Gordo. Agora, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram o gordo gordo comendo? Não, não, o gordo, na verdade, o que é gordo gordo? Quando come, come. Mas quem é gordo magro? Quando come, pensa, quanto açúcar, ai, olha, meu Deus, isso não vai me fazer bem, eu vou ter que fazer dieta. Gordo não pensa assim. Mas aí você pensa assim e acha que você é gordo. Por isso, você sempre vai ser gordo para fazer com que o seu mito seja real. Por quê? Você sempre se boicota, você não consegue ver o outro lado da moeda. Você não consegue ver que na sua gordice tem uma preocupação de gente o quê? Magro. Então, você é gordo ou magro, filho? Você é magro. Então, aja como magro. Como assim, aja como magro? Ué, se você está preocupado com isso, conscientize que você é magro. Você vai ver como a sua alimentação muda. E isso é conscientização. Então, é a mesma coisa. Quando eu pergunto, vou dar um exemplo aqui de raiva, tá? Vamos supor que alguém chegue aqui. Vou dar um exemplo simples, tá? De religioso, que eu gosto. Vamos dar um exemplo que chegue um religioso aqui. Aliás, eu vou dar um exemplo verídico, que eu prefiro, tá? Eu também gosto mais ainda porque a verdade é tapa na cara, entendeu? É bom que a pessoa não está aqui, eu posso falar. Mas vamos lá. Mas a moça que trabalha lá na casa do meu namorado é evangélica. Ela é tão evangélica que outro dia ela estava rezando a máquina de lavar. Porque a máquina de lavar estava fazendo barulho. Então, ela estava lá, reza, 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 reza. Quando a gente desceu, a gente falou, Cláudia, o que você está fazendo? Ela, não, não, eu estava brincando. Foi a gente sair que começou. Tata, 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 tata. Ela e o menino que limpa os vidros rezando a máquina de lavar. Para ela parar de fazer barulho. A máquina não parou, só parou depois que o técnico veio, mas ela juro que foi a reza. Mas, enfim. E aí ela veio, chegou para o meu namorado e falou o seguinte, na frente do... Estava conversando com o menino que limpa o vidro, ele estava almoçando, ela virou e falou assim, hein, fulano, para o menino que limpa o vidro, porque esse Allan Kardec está levando um monte de gente para o inferno. Aí, o dito cujo, meu boy magia, o que ele fez? Ele virou e falou assim, não, Cláudia, você está enganada. Aí ela, por quê? Porque ela falou assim, não está... E ele foi falando, ele falou, olha, você está julgando as religiões. Resumindo, ele deu uma resposta lá, beleza. Aí ele veio me contar esse fato. Aí chegou de noite, encontrei com ele, falei, amor, tudo bom, tudo bem? Aí você não sabe o que aconteceu. Aí ele me contou, né? Ah, porque a Cláudia veio falar que Allan Kardec está levando todo mundo para o inferno e eu falei isso, isso, isso para ela, não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, essa gente é muito burra, sabe? Eu não gosto disso. Aí eu falei, opa! Falei, você está com raiva? Ele, estou, eu odeio gente burra. Aí eu falei, ah, o senhor odeia gente burra. Odeia gente burra. Aí eu falei, por que você odeia gente burra? Eu não sei, porque a pessoa burra, parece que ela é limitada. Eu falei, e você se acha uma pessoa limitada? Não. Eu falei, então por que te incomoda a limitação do outro? Ah, porque interfere em mim. Ah, interfere em você como? Ah, vou dar um exemplo. Ele deu esse exemplo, ele falou assim, vou dar um exemplo, você está no trânsito, e isso é verdade. Ele falou assim, algumas pessoas que moram em comunidade, como não tem calçada, elas andam como? Na rua. E elas atravessam a rua assim, eu sei porque, para eu chegar na minha casa, eu passo em várias comunidades, elas atravessam a rua assim, ah, sei lá, e aqui o carro está chegando. Ah, fulano! O carro, o carro tira uma fininha da bunda delas, que faz até vento assim, nas calças. e ele continua andando assim, e ele fala assim, me incomoda porque acha que pode fazer o que quer, pode andar na rua desse jeito. Aí eu falei, ah, então deixa eu te fazer uma pergunta, te incomoda porque a pessoa, ela anda na rua do jeito que ela quer, e por que te atrapalha? É, me atrapalha. Eu falei, ah, então peraí, então peraí. Se te atrapalha, você se sente o quê? Quando uma pessoa anda na rua e não liga que você vai estar passando? Ele, pô, me sinto, aí falou a palavra, menosprezado. Aí eu falei, ah, Júlia, coitado, coitado mesmo, gente, esse aí vai para o céu. Aliás, no dia primeiro foi o dia dele, de todos os santos. Aí eu falei, ah, Oi? Não, não tem DR. Lá em casa não tem DR, meu filho. Lá em casa não pode ter DR, não. Porque se tiver DR, você se acha superior à minha pessoa. Que psicologia é essa que você faz? É assim. Mas vamos embora. Não, mas pior que fala. Pior que quando você dá tapa, a pessoa mais quer falar para você. Quer ver o exemplo? A Júlia aqui sentada. Estou brincando. Estou brincando. Mas a Júlia, eu e a Júlia é assim, quando a gente quer apanhar, uma liga para a outra. É mesmo? Me liga assim, amiga, estou muito mal. E eu sei que se eu ligar para ela e falar, estou muito mal, ela vai falar que também está, porque ela é canceriana, ela se compadece. Mas, se eu falar uma besteira, ela vem na lata, pá! E aí eu fico pensando em casa. Dois dias, três dias, quatro dias. É pura magia. Vamos embora. Então, quando ele soltou isso do menosprezo, eu falei, então, pera, a sua raiva, olha só como é que eu falei, que o processo não é simples, mas você tem que ir achando um bigo. Então, a sua raiva é porque você se sente menosprezado. Então, o teu problema não é a Cláudia. O teu problema não é a pessoa que anda na rua, devagar. O teu problema é que você se sente menosprezado, porque você não se valoriza. Porque, se você soubesse do seu valor, você não precisava se sentir menosprezado. Mas, como o seu valor está vindo de fora, você se sente, porque você espera que o outro te valorize tal quanto você queria ser o quê? Valorizado. Ele parou para pensar nisso, ele falou assim, mas como é que eu faço para mudar? Você valoriza. Simples. Mas como é que eu faço para me valorizar? Pensa nos seus valores. Você está falando para mim que a pessoa é burra porque ela não tem cultura e faz isso. O que é ser uma pessoa burra para você? É uma pessoa que não é inteligente. Para mim, Hitler é inteligente. Mas é um imbecil. Ah, então, ser inteligente é ser iluminado. Toda hora ele fica me dizendo, ser iluminado. Aí eu falo, e se é ser iluminado? Você é uma pessoa iluminada? Sou? Eu é? Não. Então, por que você não está? Aí você começa a fazer o processo. Ou seja, trabalhar uma emoção, gente, é por quê? É achar onde você está projetando e tentar achar o porquê daquele negócio. Você tem que se perguntar, você tem que ser carrasco com você. Você tem que olhar para o seu ego, sentir uma emoção, e perguntar assim, eu vou acabar com a tua vida. E você começa a perguntar, 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 perguntar. Tem uma hora que ele solta. O ego, se você espreme muito, ele solta. Aliás, é isso que a gente aprende a fazer na terapia. Como espremer o paciente. É. Delícia, gente. É uma delícia. Você vai assim, tuque. Aí você pergunta aqui. Aí você ouve o que ele fala. Você vai fazendo isso aqui, ó. Vai ter uma hora que ele não pode sair. Ele é obrigado a falar, é, faço isso. Ah. Então, agora, vamos trabalhar. E o problema não é fazer isso, ou não fazer, ou ter um ego assim. O problema é você não entrar nesse processo. Tem gente que tem medo de fazer isso. Uma vez eu ouvi um espírita falar assim, ah, porque eu estou fazendo autocura. Aí eu fiquei super feliz, né? Falei, ai, que legal. Autocura, que não seja, que a gente chama de processo de você se conhecer, se autocurar, né? Curar a si próprio, curar a sua ferida do ego. Aí eu falei, ai, que bom. E aí, como é que está sendo? Assim, olha, sabe a fulana? Que todo sendo espírita tem uma fulana, né? Aqui também tem uma fulana, que é o demônio, né? Onde a fulana vai, acontece em eventos, né? Sabe a fulana? Sei a fulana. Então, a fulana chegou pra mim e falou isso, aí eu fiquei muito brava com ela, e aí eu pensei, ó, estou brava. Eu já comecei a ficar feliz com a pessoa, né? Ela já percebeu? Aí ela falou assim, por quê? Porque fulana disse isso. Por que eu estou brava porque fulana não disse isso? Porque feri o meu orgulho. Logo, o meu problema é orgulho, logo é isso. Eu parei assim e falei, mas e a autocura? Não, não, não. Aí eu descobri que eu sou orgulhosa, aí eu penso, ser orgulhosa não vai me levar a nada, logo eu não vou mais ser. Esqueço e penso em outra coisa. Aí eu, aí quase que eu peguei uma arma e falei assim, por favor, me mata. Senhora, me mata, porque se eu se matar, me matar é suicídio, né? Por favor, Deus, me dá um AVC, não deixa eu ouvir esses negócios. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, aí eu não aguentei, né? Porque a língua coça, né? Aí eu olhei e falei assim, mas por que que você é orgulhosa? Porque todo mundo é. Aí eu parei. Falei, parei, porque se eu fizer uma pergunta, dá um surto aqui na cabeça dela, ela baba, né? Cai no chão. Porque ela não sabe o porquê que ela é orgulhosa. Ou melhor, ela não tem ideia do que é orgulho, porque o problema dela, não é que o orgulho está ferido, é que ela sentiu uma emoção, que é uma emoção ruim, que é ódio, raiva, e ficou com medo de falar. Olha só, aí a gente começa a perceber como as pessoas são avessas da terapia, porque existe preconceito. Isso já é começo da aula que vem, tá? Ser puro de coração é você começar a aprender a não julgar. Então, uma das coisas é isso, para você poder descobrir o que que você tem, é você não julgar. Qual o problema eu tenho inveja da fulana? Qual é o problema? Nenhum. O problema é eu passar a vida com inveja da fulana e não entender por que que eu invejo a fulana. Por que que eu vejo na fulana metade da moeda que eu não vejo em mim? Por que que eu que me acho gorda vejo na fulana uma magreza que eu não vejo em mim? Por isso eu não consigo me tornar magra. Ou por que que eu vejo na fulana uma beleza que eu não consigo ver em mim? Porque, na verdade, beleza, gente, vou falar aqui, ela é completamente relativa. Aliás, eu tenho um exemplo ótimo para dar aqui na sala, que é a nossa amiga Sandra Abelha. A Sandra, gente, quando entrou aqui era bonita, mas depois da guerra desta mulher, da luta desta mulher, ela ficou mais linda ainda. E eu falo para ela toda vez que eu encontro. Ela é linda. Linda. Sandra, você é maravilhosa. É verdade. Não, ainda não sou. Ainda vou ficar. Você vai ver. Mas é verdade, gente. A Sandra, o dia que eu vi ela aqui a primeira vez, eu parei e falei, meu Deus, que mulher é essa? Outra mulher. E passou por um processo que você vai aprender o quê? Se amar, se conhecer, se aceitar, se trabalhar. Fantástico. Então, isso é beleza. E aí você vê que onde ela vai, e não sou só eu que acho, não. Onde ela passa aqui, todo mundo fala, ah, isso está bonito, isso está bonita. Não é pela saquice, não, porque a gente sabe quando é e quando não é. É porque está. Chico Xavier, era lindo, gente, mas se você pegar Chico sem saber que Chico é Chico, você olha e fala, credo. Credo. Um cara que fala meia chinca, aquela boquinha de velho que já está entrando, sabe? Aquele óculos de uma peruca. O pior é a peruca. Não é verdade. Você fala, gente, credo. É feio que dói, mas é lindo. Aí você fala, gente, tem alguma coisa muito estranha. E é verdade. Então, a gente... Oi? O inverso existe. Existe. Você pega aquela pessoa linda do crossfit da Julia, vai se aproximando e fala, gente, que demônio. E é verdade. E é verdade. Então, quer ver uma pessoa que fez essa transformação? Vou falar, gente. Vou falar, porque está aqui, mas está na internet e não tem problema. Quem fez essa transformação foi a Luana Piovani. Quando ela fez a primeira novela dela, 4x4, ela era linda. Quando ela começou a abrir a boca e dar problema, ela ficou feia. Cara, e é verdade. Ela começou a ficar estranha. Agora ela está mais madura. Enfim, voltou a ficar bonita. Mas, Oi? Luana Piovani. E você vê que... Você fala, mas é a mesma pessoa. Não fez plástica, não fez um silicone, não botou botox, não ficou com a boca assim, né? Aquela pessoa que bota aquela boca. Nada. É, está mais madura. É. Gente, aí você vê como as pessoas mudam, porque beleza é ver-se, é se ver, é se valorizar. Não tem nada a ver com o estético. O estético, ela é consequência, é uma vibração que você tem. Isso aqui é tecido atiposo, isso aqui forma. Você forma. Então, por isso a gente tem que fazer esse mergulho. Se a gente não fizer... E esse mergulho, e nesse mergulho tem que ter uma dose de auto-amor muito grande. Você não pode em nenhum momento se achar ruim, se achar horroroso, se achar que o que você tem ou que você tem ou sente um absurdo, uma coisa horrorosa. Muito pelo contrário, é maravilhoso. Então, amem a inveja de vocês, porque ela fala mais de vocês do que vocês pensam. Aliás, é ela que esconde o ouro de vocês, que esconde a melhor parte de vocês, que vocês não descobriram. Amem a raiva, amem o medo. E a gente só pode fazer esse processo de observar quando a gente ama, quando a gente pega a nossa emoção, observe e fala. fala, fala, demônio. Fala. Qual o problema? Se você não está conseguindo se ouvir, liga para a Júlia. Liga para a Júlia. A Júlia ouve tudo, gente. A Júlia ouve me ouvindo, não é, Júlia? Desde a minha academia até chegar na minha casa, eu ainda peguei trânsito. Entendeu? E fui falar. A Júlia ouve. Liga para alguém e fala. Nem que seja para o seu espelho. Fala. Briga no banho. Briguem no banho. Fala, foda, foda, foda. Mas se observem brigando. Fala, cara, olha o que eu estou falando. Eu estou querendo andar com sabonete na cara da pessoa que nem está aqui. Por quê? E você vai fazendo o processo. Foi, gente? Mel na chupeta? Então, beleza. Então, eu vou encerrar. Vocês querem falar alguma coisa? Querem mandar um beijo para alguém? Querem, né, dar uma sabonetada na cara de uma pessoa? Aproveita que está online. Não? Então, está bom. Quer mandar um beijo para alguém, Duda? Duda não está mandando um beijo para ninguém, mas está linda, menina. Vamos embora. Gente, essa menina, ela é muito bonita. Vamos fazer a nossa prece. Vamos agradecer, Senhor, as nossas oportunidades de nos vermos. Vamos agradecer a todas as nossas emoções, ao nosso corpo, às nossas sensações, aos nossos pensamentos. Mas sabendo sempre que temos que observá-los também, pois eles falam de nós. São os nossos instrumentos, as nossas ferramentas, as nossas ferramentas para conhecer a nós mesmos, para nos curar. Então, assim, pedimos, Senhor, que possamos estar nesse estado de alerta sempre, de observação, de amor, e, desta forma, trabalhar as nossas experiências para que possamos sempre transcender e, desta forma, aprender a evoluir. Então, assim, pedimos, Senhor, que nós possamos permanecer contigo, agora e sempre, graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem. Até quinta que vem.